A dor é terrível para você. Sente como nenhuma outra criatura, porque é um vampiro. Não quer que continue? Então faça o que é de sua natureza fazer. O mal é um ponto de vista. Deus mata indiscriminadamente. E nós também. Porque nenhuma criatura sobre Deus é como somos, nenhuma tão como Ele. Como nós mesmos. Venha. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Obrigado.